E fala pessoal, meu nome é Henrique, sejam bem-vindos ao meu canal de viagens aqui no YouTube E hoje eu quero trazer pra vocês uma novidade muito legal pra quem pretende visitar Nova York, tá gente? Aqui no meu perfil tem diversos conteúdos sobre Nova York, eu vou deixar aqui um card passando aqui pra vocês agora Com uma playlist completa de todos os vídeos sobre a minha última viagem pra Nova York Já é a terceira vez que eu vou pra lá Então assim, ao longo de todo esse tempo que eu já fui pra Nova York Eu elaborei várias e várias estratégias e vários roteiros pra você poder fazer Lá em Nova York E eu queria mostrar pra vocês aqui que eu tenho um guia de 7 dias lá na cidade disponível pra vocês Pra quem quiser comprar lá no Hotmart, gente Vou mostrar aqui pra vocês Esse é o link, eu vou colocar o primeiro link da descrição Quem quiser conferir é muito bem-vindo Ele custa apenas R$49,97 Você pode dividir em até 7 vezes de R$7,99 É muito barato, gente É praticamente o preço de um salgado que você compra na rua hoje Pra você parcelar em 7 vezes Pra você ter aqui um roteiro detalhado de Nova York Como eu tô mostrando aqui pra vocês E só pra vocês verem, gente Se você rolar um pouquinho mais pra baixo tem outros produtos que eu tenho também aqui Como por exemplo eu tenho um curso de inglês pra viagens Quem quiser conferir, tá? E um mapa completo de Nova York que você consegue sincronizar no Google Maps E aí você tem ali um mapa completo Isso aqui é uma foto minha de quando eu andei de helicóptero lá em Nova York, tá? E aqui também tem o meu curso de inglês Que ele custa R$249,97 em 12 vezes de R$24,95 Ele tem mais de 7 horas e meia de conteúdo Mais de 60 aulas pra você aí poder aprender inglês Recomendo se você quiser conferir, tá? Falando aqui sobre o guia, só pra vocês verem, gente Todas as coisas que tem nele Ele tem quase 100 páginas, tá? Ele tem mais de 90 páginas de conteúdo Então assim, nós temos parte de documentação Com documentação que você precisa pra ir pra Nova York Tem pacotes de viagem que a minha agência de viagem fornece se você precisar Um roteiro detalhado Olha aqui a quantidade de páginas que tem por dia, gente O dia 1 começa na página 7 E aí o dia 2 começa só na página 13 Então são 6 páginas de roteiro detalhado pra vocês Tem a rota que você deve pegar do metrô pra chegar no primeiro ponto Tem um mapa personalizado por dia de roteiro Pra quem quiser também ligar no Google Maps e poder saber onde você tá e pra onde você vai Tem link pra você comprar todos os passeios Tem guia de hotéis Guia de restaurantes Guia de lojas O que mais tem aqui, ó, gente? Tem dia extra pra quem puder ficar mais do que 7 dias Passeios extras Tem informações úteis Tem guia sobre o metrô de Nova York Como eu falei pra vocês, um guia de alimentação de hotéis Tem aqui sobre clima e temperatura Sobre chip de internet pra você viajar Seguro de viagem Aplicativos recomendados Conta bancária internacional Um combi ali, uma promoção especial pra quem quer comprar o curso de inglês Ou o mapa de viagens também, tá? Guia de lojas Guia sobre bagagem Que é muito importante também Custos estimados que você vai ter na sua viagem Sobre aeroporto Transfer pra ir pro centro da cidade E também itens úteis com link pra sua viagem Como, por exemplo, balança de mala Adaptador de tomada E por aí vai, gente Então é um conteúdo muito completo, tá? Só pra vocês verem, gente Isso aqui é um exemplo de uma página do meu guia, tá? Por exemplo, esse é o dia 2 Que começa lá no Woodbury Outlet Então tá falando aqui, ó Você vai começar na Times Square Aí você vai pro ponto de espera que fica na Times Square Pra pegar o ônibus pro Outlet Aí você vai ficar no Outlet o dia inteiro E vai voltar pro ponto de espera da Times Square Aqui de metrô Qual estação que você tem que descer E aqui um pouco sobre o Outlet Também tem mais coisas aqui Tem link pra você conferir todas as lojas presentes no Outlet Link pra conferir o mapa do Outlet Link pra conferir também meu canal aqui Que tem todos os vídeos que eu fiz sobre o Outlet também, tá? E se você clicar aqui, ó Por exemplo, pra acessar o mapa do dia Você tem um mapa que vai te mostrar exatamente O ponto de partida Esse mapa aqui é um pouco mais simples Porque o passeio é no Outlet, né? Mas basicamente se você estiver na Times Square É só você andar um pouquinho aqui, ó E chegar nesse ponto aqui Que fica em frente ao McDonald's Que é o ponto onde você pega o Woodbury Bus Onde você pega o ônibus Que te leva pro Woodbury Outlet, tá? Então tem tudo demonstrando pra vocês aqui De Nova York, tá? Então eu recomendo demais que vocês confiram esse meu guia Se vocês tiverem qualquer dúvida Podem me perguntar aqui O primeiro link da descrição Vai ser pra quem quiser comprar Eu acho que é um valor baixo Pelo conteúdo que eu tô entregando Como eu falei, são quase 100 páginas de conteúdo, tá bom? Em breve eu vou fazer mais guias também De várias cidades que eu já fui Porque eu acho que isso pode ajudar São roteiros aí pra quem às vezes não tem tempo Ou prefere também que alguém já organize pra você Pra você só preocupar com a parte boa da viagem Que é curtir a viagem, beleza? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Esse é um vídeo um pouquinho mais rápido Tamo junto!